Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um videozinho pequenininho da Amora, essa chitzuzinha que vocês estão vendo aí, que a gente tá trabalhando com ela pra reduzir essa excitação. Ela é uma cachorra super agitada, nas caminhadas ela tende a ficar se distraindo com tudo, quer ir em cima das pessoas, quer interagir com tudo. Então vocês estão me vendo aí fazer umas correções simples com ela, com a guia unificada, só pra posicionar ela e reposicionar e manter a atenção dela no que a gente tá fazendo junto. E pra que ela consiga curtir melhor as caminhadas, né? Essa é a ideia. Então a gente sempre quer que o cachorro caminhe com a gente, na nossa sintonia, no nosso passo. E o grande lance é realmente ignorar as distrações. Então são pequenas correções que eu fiz com ela, com a guia unificada mesmo, pra mostrar pra ela o que eu quero dela, né? Então tá aí a carinha dela. Depois da caminhada, ao longo da caminhada na verdade, a gente encontrou um espaço legal pra fazer uma parada com ela. Vai ser uma praça, tem bastante movimento, tem uma escola do outro lado da rua. Então é uma oportunidade legal pra ela deitar e relaxar, absorver as informações do ambiente, ficar tranquila e não interagir com ninguém, tá? Muitas vezes a gente pensa muito no cachorro agitado, num cachorro problemático, como um cachorro que tem uma reação negativa, né? Na realidade ela tem uma reação que muita gente interpretaria como positiva. Ela gosta de pessoas, então ela se empolga quando ela vê as pessoas e o que a gente quer é que ela simplesmente relaxe, exista ao redor do lugar, né? É o famoso conceito de existir. Esse é o grande lance com ela. Então a gente dedicou um tempinho aí nessa área externa com ela pra fazer esse exercício. Depois disso a gente caminhou de volta pra casa e tá na hora de introduzir o exercício do Place, tá? Pra ela é super importante porque ela é uma cachorra com a mente extremamente acelerada e eu compilei essa sessão toda num vídeo pequeno porque a gente demorou mais ou menos uns 40 minutos, né? Pra fundamentar a questão do exercício do Place. Como eu falo pra vocês, primeiro define um lugar, tem uma guia no cachorro e crie a mecânica de ir e vir e a ideia é o cachorro estacionar, né? Pra ela foi super difícil, ela tem uma mente super agitada. Então é muita paciência nessa hora porque ela ia e voltava, a gente reposicionava, ela deitava, ficava sentada de novo, levantava de novo, choramingava, enfim. Então tem que ter bastante paciência nessa hora pra que o exercício fique claro pro animal, né? A gente não pode exigir que o cachorro saiba o que fazer se a gente não tem esse grau de paciência pra dedicar nessa hora. Mas conforme ela foi relaxando um pouco mais, a gente começou a introduzir alguns outros estímulos, coisas que normalmente desencadeiam uma reação não muito legal dela, que é barulho de campainha, alguém abrir a porta e fechar, barulho de interfone. Então pra vocês verem como é legal ser fundamental o que você quer primeiro pra depois você expor os estímulos, né? Então é direção, duração e distração. Os 3Ds são super importantes, então a Mora foi super legal. No finalzinho vocês já podem ver ela relaxando aí um pouquinho, tá? Então esse é um vídeo curtinho, só pra vocês entenderem um pouco da dinâmica de uma sessão inteira. Foi super bacana com ela. No final ela relaxou um pouco mais, mas isso é só o começo. Daqui pra frente eu trabalhar mais, fundamentar isso e fazer isso parte do dia a dia dela. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um beijo enorme, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri